O meu nome é Mário, sou casado, professor de inglês, numa escola secundária. Sou um tipo tranquilo e não digo palavrões. Nesse dia saí de casa, cheio de pressa, atrasado para aos aldos. Tocou o telemóvel dentro do bolso do casaco e, como sou um pouco descoordenado, tenho sempre dificuldade em dar com o telemóvel. Agarrei-o e ele, zap, voou-me das mãos para uma sarjeta. Boles, que chatice, não gosto de telemóveis. Olha lá, o que é que o senhor disse quando o telemóvel lhe fugiu das mãos? Bolas, que chatice? Oh homem, eu no seu lugar tinha cá dito certas coisas. Bom, não sei se isto terá arranjo, mas este é o seu dia de sorte. Vieram-me aqui deixar este excelente topo de gama E575 de 1997. O senhor leva este e deixa o seu usinho arranjar e vai ver que fica muitíssimo bem servido. Prestou? Ângelo, maman, estás? Hã... Desculpe? Ângelo, maman, estás? Ângelo, estou precisando falar contigo. Desculpe, mas não é o Ângelo. Ya, ya, tu está a perceber, estás aí com outros business, né? Mas, deve ser engano. Irmão, estás? Não tem problema. Te ligo mais tarde. Ângelo? Mas que estranho. Eu vi o vendedor colocar o meu cartão neste telemóvel. Devia ser engano. Estou sim? Tchau, Ângelo. Como está? Como vai? Tudo bem, né? Como? Não, não é o Ângelo. Deve ser engano. Mas, o que você disse, Ângelo? Estás cesando? Sentido de estar ser a chefar? Andamos ao casino? Desculpe, mas não é o Ângelo. O senhor deve ter se enganado no número. Va bene, Angeloni. Diciamo più tardi. Arrivederci. Ângelo? Outra vez? Isto estava a tornar-se estranho. Estou? Ângelo, meu amor, és tu? Ainda bem que consigo falar contigo. Não, minha senhora. Deve ser engano. Eu não sou o Ângelo. Oh, Ângelo. Não me faças sofrer mais. Fala comigo, por favor. Desculpe, mas deve ser engano. Ângelo, por favor. Tenho tantas saudades de tuas. Vamos encontrar-nos, por favor. Preciso tanto de te ver. Sim. Perfeito. Então está bem. Encontramos-nos daqui a 20 minutos em frente ao Morivian. Como costumávamos fazer. Não te esqueças. Sim. Não me perguntem porque disse sim. Acordarem um tipo assim, a meio da noite, uma mulher a chorar ao nosso ouvido. Não podemos dizer-lhe. Olhe, enganou-se no número. Mas estaria doido? Combinar um encontro com uma mulher, a meio da noite, com a minha própria mulher, a dormir ao meu lado? Cheguei ao Morivian. Ela era linda. Alta. Loura. Com um vestido preto, com uma racha no meio que dava para ver as pernas. Umas sandálias de fitas. Unhas dos pés pintadas de vermelho. Olhei durante algum tempo até que ganhei coragem e dirigi-me a ela. Quem és tu? Tu não és o Ângelo? Desaparece daqui imbecil. Ángel. Hijo de... A madre que te... Que te mato. Te juro que te mato. Como? Não, desculpa. Não é o Ângelo. Deve ser engano. Que dices? Enganos? Pois acabam de me juntar com a minha mulher. Que crees que estás fazendo? Te mato. Mas isto é um engano. Peço desculpa. Não sou o Ângelo. Ángel. Te vou a matar. Te vou a matar. Estou. Ouça. Isto é um engano. Eu não queria nada com a sua mulher. Ai Ângelo. Tu estás todo variado. Estou ligado para saber da minha mercadoria. Ouça. Mas eu não sou o Ângelo. Ai. Estás desconversando. Olha que eu quero cá a minha mercadoria já. Mas... Eu não sou o Ângelo. Deve ser outro nome. Ai Ângelo. Não me entendi de enganar. Olha que eu vou rolar cabeças. É talvez ser o primeiro a rolar. Marra. Errou alguém. Eu vou a matar. Ouça lá ao seu. Quem é que pensa que é? Fica avisado se volta a ligar por causa da sua mulher. Vou aí e dou-lhe um murro na cabeça. Ouviu? Ouviu? Vai dizer ao teu patrãozinho. Que se volta a incomodar-me. Eu vou até lá. Espetar-lhe uma bala nos miolos. Palavra de Ângelo. Agora põe-te a andar e nem olhos para trás. Fiquei ali a vê-lo ir embora com o rabinho entre as pernas. A partir daquele dia comecei a aprender a mexer no telemóvel. O modo silencioso. As chamadas recebidas e não atendidas. A reconhecer os números. E até é desligá-lo. Coisa que só faço e há coisões muito especiais. Como esta. Em que estamos os dois no quarto do hotel. E ela resolve pintar as unhas dos pés. Ela faz isso com um tal cuidado e sensualidade que me deixa completamente louco e apaixonado. E se por acaso o telemóvel toca e é o vendedor que quer o seu telemóvel sustituído de volta. Eu só lhe digo. Bolas. Que chatice. Deixei o Ângelo em paz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.